Nós somos um clube que partilha valores, somos um clube que desperta emoções, somos um clube de todos e para todos. Muito, muito obrigado. Em primeiro lugar eu queria louvar esta nobre iniciativa que o Guimarães leva a cabo hoje. Queria dar os parabéns ao Guimarães pela perseverança, pela iniciativa, pela motivação. É fantástico conversar, observar e analisar aquilo que tem sido feito em Guimarães nos últimos tempos, que eu acho que não tem paralelo no resto do país. Eu diria mesmo que o Guimarães começa bem. Começa bem porque uma das preocupações centrais é exatamente então também ser solidário. Eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos tempos, e não é preciso muito tempo, Guimarães irá afirmar-se como uma referência na ginástica nacional. Obrigado a todos e a Guimarães pela sua solidariedade e pode obviamente contar. Quem faz bem conta com todos os poderes públicos e esse apoio para fazer bem e continuar a fazer bem. Muito sucesso à Guimarães e a todos que fazem parte desta grande equipa, desta família do Guimarães. Obrigado a todos. Um grande abraço. Muito obrigado e sigo as mesmas palavras. Não só à direcção de Guimarães, aos anúncios sociais, aos patrocinadores e apoiantes, mas a todos os pais e a todos os alunos que diariamente praticam o desporto na série seguir e fazem a introdução deste jovem na comunidade. O meu melhor medo não é fazer parte do Guimarães e também com as amigas e os amigos que nós fazemos parte do Guimarães. Ganhamos também a professora Cidadé, que foi uma pessoa que está no nosso coração. E também ao Luís e ao Presidente Rui Leite. Obrigado por tudo que faz por nós os dois. Obrigado. Obrigado. Obrigado.